Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Yu-Gi-Oh! Tag Force e galera, eu seguido no vídeo de hoje, consegui montar o meu deck aqui de Cyber Dragão, inclusive esqueci de tirar uma carta, calma aí, que eu vi que não ficou tão boa, peraí, vou mostrar pra vocês aqui, tirar um Cyber Stain, cara, acho que dois já tá de bom tamanho. Bom galera, o deck ficou desse jeito, bom, galera é o seguinte, eu queria falar uma coisa pra vocês antes de detalhar as estratégias desse deck, é o seguinte, deck de Cyber Dragão é extremamente difícil de se montar aqui no Tag Force 1, tá? Porque falta muita carta, e também as estratégias do Cyber Dragão inicial do Zane é uma porcaria, cara, com Cyber Barrel e o outro Cyber Dragão, como é que é o nome? Esse aqui, o Barreira Cyber e o Laser Cyber, esses dois aqui são muito ruins, cara, de fazer estratégias com eles, talvez o Dragão Laser seja o melhorzinho, mas esse Barrel aqui é realmente, o efeito dele é muito ruim e é muito difícil de invocar também, ele tem 800 pontos de ataque, então... Então, qual que é a melhor estratégia pro deck de Cyber Dragão, tá? Bom, você focar totalmente nos três Cyber Dragões, tá? E... Colocar também o Proto Cyber Dragão, que ele conta como Cyber Dragão quando você invoca, tá? Vamos lá, achei mostrando aqui o deck, a Fênix, a Fênix é muito boa, tá? O efeito, inclusive, dela também é muito bom, é mais uma carta defensiva isso, porque raramente ela consegue ficar viva. Essa carta aqui, ela é muito boa, porque o efeito dela torna ela com quatro estrelas e depois que ela tá no cemitério, você pode trazer de volta com o Enterro Prematuro ou o Calfe Haunter, tá? Então, essa carta aqui é excelente, cara, é excelente. Inclusive pra qualquer deck de máquina, tá? Quando você vai montar um deck de máquina aí. O Cyber Stain é indispensável pra esse deck, tá? Porque ele foca muito na fusão, né? E tem três jeitos de fazer a fusão. Não, na verdade, quatro. Não, na verdade, cinco. Cinco, cinco, cinco. Não, acho que seis. É, porque o Proto Cyber... É, acho que tem seis jeitos de fazer o Cyber Dragão final aqui. Ou o Twin Cyber Dragon, né? Que é o de duas cabeças lá. O primeiro deles é com a fusão futura, depois polimerização, depois Cyber Stain, depois invocando Prototype e... Proto Cyber Dragon e ativando polimerização, cinco. E poder do vínculo, seis. Se bem que o poder do vínculo é como se fosse uma polimerização, né? Tanto que eu só coloquei duas polimerizações nesse deck. E é o seguinte. Existem duas maneiras de você montar deck de Cyber Dragão aqui no Tag Force 1, tá? Na verdade, acho que três. Mas uma não é tanto Cyber Dragão, porque foca muito na fusão desse bicho aqui, ó. Pera aí que já eu mostro, tá? Ah, é o seguinte. O primeiro método, que é esse que eu tô usando aqui, é focar totalmente no Cyber Dragão. Cyber Dragão final e Cyber Dragão gêmeo. Eu tô em Cyber Dragon. Que era o meu caso aqui, né? Eu coloquei o Proto, botei três fusões futuras pra trazer ele de uma vez. Cyber Stain, pra trazer ele diretão. A polimerização, né? E... O que acontece? O outro jeito é focando no Quimera Tech Over Dragon, que é esse bicho aqui, ó. Por que que eu não aconselho você de jeito nenhum usar o Quimera Tech Over Dragon? Quimera Tech, né? Quimera Tech Super Dragão. Porque é o seguinte. O Zane... Eu acho que qualquer inteligência artificial não sabe usar essa carta, cara. Ela é muito poderosa na mão de... Da... Da inteligência. Ela não sabe usar direito. Então ela acaba sempre fazendo merda quando tem essa carta aqui, tá? Então eu aconselho a você focar totalmente na Cyber Dragão. Outro jeito também é você focar nessa fusão aqui, tá? O Dragão Metralhadora. Que você usa essa carta aqui, ó. Que eu já tirei do meu deck porque eu testei e não gostei. Não ficou tão legal. Essa carta aqui, o Dragão Revolver. Com esse aqui, ó. Que o Dragão Solta Fogo. Que eu deixei no meu deck porque é uma carta de seis estrelas legalzinha, tá? E tava faltando Monstro Máquina também. É... A fusão desse dragão com aquele outro lá. Que dá esse Dragão Metralhadora aqui. Só que essa carta aqui eu vou usar no deck do Cyrus, tá? Quando eu for montar parceira com o deck... Com o Cyrus, eu vou montar o deck de... É... Deck de Roid. E vou juntar a estratégia do Dragão Metralhadora, tá? Eu decidi, nesse deck de Cyber Dragão aqui, só focar no Cyber Dragão mesmo. E também, o Chimera Attack of Air Dragon, eu não aconselho você a usar com outros personagens. Mas eu acho que eu vou tentar usar com o irmão do Chess. Porque eu vou ter que zerar com os dois irmãos deles pra liberar um Buster Pack, tá? Então tá aí o deck. Expliquei muito, né? Porque Cyber Dragão é bem complicadozinho de montar aqui. Ah, existe outra estratégia também. Com a Mirror Dragon, Dragon's Mirror. Que é o Espelho do Dragão. Que faz fusão direto do Dragão. Mas eu acho que a Dragon's Mirror só é boa quando você monta deck de FGD, eu acho. Que é um Dragão de 5.000. Beleza, pessoal. Eu expliquei muito, né? Caramba, foi um falatório só. Agora vamos terminar aqui a parte 2 com o Zen, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática esse deck. Ele ficou razoável, tá? Não ficou estourando de poderoso e não ficou tão fraco assim. Ele ficou mediano. O único defeito desse deck... O único defeito desse deck é cartas de destruição, tá? Sakuretsu, Arma, Fissura. Essas cartas, meu irmão, acabam com esse deck. Porque eu não tenho... Eu não tenho como me defender disso. Só com aquela carta lá, o... É... Royal Decree, o Decreto Real. Que bane armadilha. Mas só tem como eu me defender de armadilha. De carta mágica, eu fico boiando. Beleza, vamos... Eu vou dar um save aqui. Vamos duelar contra o... Os Irmão Paradox mais uma vez, né? Agora com Cyber Dragão. Deck de Cyber Dragão. Ai, caramba. Inclusive, se vocês quiserem, depois eu monto o deck de... Quimera Attack of the Dragon e de FGD. Eu acho que é FGD. Que é um Dragão de 5.000 lá. Que a estratégia dele é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Você pode... Você pode fazer a fusão dele com fusão futura. E depois usar os Dragons Mirror e fundir de novo ele do cemitério, cara. Mano, muito boa a estratégia dele. Muito boa mesmo. Se vocês quiserem aí, depois eu faço um deckzinho aí. Show de bola. Vamos lá. A mão do Zen já não veio tão legal assim. Nossa, dois Saber Dragão. Se tivesse vindo uma polimerização, eu tinha feito já a fusão. Apenas botou o Fênix aí só pra o cara destruir, né? E ele não vai destruir. Ele não ataca quando tem essa aranha. Vamos lá. Ai, ai. Esse pá eu posso até ganhar nesse turno. Você vê que esse bicho aqui, velho... Não. Acho que daria pra me vencer nesse turno se tivesse vindo outro Cyber Dragão. E pelo menos um poder do vínculo. É o seguinte, galera. Eu vou arriscar uma jogada aqui. Eu vou dar um save. Porque eu quero mostrar pra vocês as jogadas desse deck, tá? Primeira jogada. Cyberstain. Vou ativar aqui o efeito do Cyberstain. O efeito do Cyberstain é o seguinte. Você paga 5 mil pontos de vida. E pode invocar uma fusão direta do seu deck, tá? Inclusive eu posso invocar essa aqui. Mas não é aconselhável, tá? Porque essa carta aqui é extremamente perigosa. Perigosa caso o oponente tenha menos que dois monstros, tá? É bom ele ter dois monstros. Futuramente, quando eu estiver zerando com o Sairos, vocês vão ver. Vou ativar aqui a fusão futura. Se tivesse vindo um limite removal, eu tinha vencido, cara. Vou fazer aqui a fusão do Cyber Dragão gêmeo. E é isso aí. Vou dar um ataque. Eu posso tomar bonito, hein? Não tomei. Quem tomou foi ele, rapaz. Na verdade, eu acho que eu tenho a Fênix, né? A Fênix, eu acho que ela nega a carta armadilha contra o Cyber... Contra monstros máquinas, né? Deixa eu ver o efeito dela aqui. É... Qualquer efeito de mágica ou armadilha que escolha dragão como alvo. É... Quer dizer, cartas máquinas como alvo. Beleza. Passar o turno aí. Foi uma jogada bem arriscada, hein? Eu não gosto muito de fazer essa jogada, tá? Nossa senhora, posso negar. Eu vou negar porque senão ele vai destruir o meu... Dragão gêmeo. Neguei. Tá. Vamos lá, Zane. Hum, poder do vínculo. Zane. Tu vai... Olha o que tu faz, Zane. É ganhar ou ganhar agora. Esse é o problema do deck de Cyber Dragão, né? Nossa senhora, se tu perder eu vou te dar um socão, velho. Caraca, ficou com bem-seiscentos. Puts. Tacou com o Cyber Day. Ganhamos. Caraca, do que arriscado. Esse deck é de alto risco, hein? Caramba. Se... Se ele não tivesse vencido o Zane agora, a gente tinha perdido por causa do poder do vínculo. Eu ia tomar 2.800 de dano. É isso aí, cara. Deck de Cyber Dragão é assim. É bem loucão. Se você tiver carta pra deter ataque de Cyber Dragão, meu irmão, flascou o deck, hein? Porque por causa do poder do vínculo e também pelos Cyber Stank, ele tira muito ponto de vida. Então vamos lá. Mais um duelo aí. Nossa senhora, cheguei o meu coração gelu, velho. Putz, grila. Depois eu vou montar um deck de Dragão. Vai ser muito legal. Quando eu for zerar com o irmão do Chess. Vou montar um deck de Dragão. Mano, vai ser muito uma da hora zerar com o irmão do Chess. Eu gostei pra caramba do deck dele, velho. Vamos começar primeiro aqui. Beleza. O Valiant Crawler e o Chun-Li, né? Futuro diretor estilo de medição Satsuma. Beleza. Já veio um Reset na mão. Nossa senhora. Isso foi ruim, hein? Ainda bem que era só um Calfe Haunter e um Difusão. Então tá de boa. Nossa, não veio nada. Caramba. Você é louco, meu irmão. Eu posso resetar minha mão. Ou eu posso dar um daninho nele, velho. Cara, acho que eu vou resetar minha mão, hein? Vamos lá. Vou resetar do Crawler também, mas não tem problema não. Aí veio um Robozão. 1850. Outro Robozão. Veio o Royal Decree. E não veio nenhuma polimerização, cara, pra me fazer a fusão. Sacanagem, viu? Cavalo de Troia. Vamos lá. Deixa eu botar o Royal Decree. O que eu faço aqui? Eu acho que eu vou botar uma Fênix. Ih, é mesmo. Eu esqueci. A Fênix, ela nega carta mágica e armadilha. Eu não vou poder equipar o... Poder dar ajuda aqui. É verdade. Pô, e eu não vou botar essa carta em campo não, pro Zane. Deixa essa carta pra mim, rapaz. Ah, ruína de generalizada, filha da mãe. Essa é a última vez que você ativa a carta armadilha nesse jogo, seu filha da mãe. Deixa eu destruir esse manjo de 1500 de ataque. E de defesa. Passou a autunna. Vou ter que descartar uma carta. Eu vou descartar o... Esse dragão aqui, ó. Ele já fica aí pra trazer de volta, tá? Tá com o saco... O... É... O enterro prematuro. O... Minha Nossa Senhora, fodeu. Calma aí, deixa eu ativar o Royal Decree. Não vai fazer nada, mas pelo menos ele não vai mais ativar a carta armadilha. Ai, caramba, cara. Essa carta é muito perigosa. Escolha uma Peixa Guerreira. Ela ganha um ataque igual a sua defesa até o final do turno. Vai me dar uma rajada violenta. Ai, filha da mãe. Tem 1600. Ativa o efeito da Fênix. Você puxa uma carta, tá? Reflect Bounder. Ele não pode ativar a carta armadilha, então... O Zen pode atacar tranquilo. É isso aí. Meteu um dono poderoso na nossa cara, mas tomou também. Deixar barato, não. Castelo do Mecanismo Antigo. Unidade de Aço. Ele vai trazer um monstro de volta do cemitério. Do meu cemitério. Nossa, cara. Ele usou contra mim, meu monstro. Filha da mãe, cara. Tá, fusão futura. Fazer a fusão aqui. Vou ter que fazer o do Kimeratec. Vamos lá. Vou botar o bicho monstruoso, cara. Deixa eu ver umas cartas aqui, que eu não vou usar mais. O Jinzo. Só uma? Ah, não. Dá pra usar mais. Esse aqui. Esse aqui. Calma aí. E o Cyberstein, que eu não vou poder usar mais. Pronto. Agora, é o seguinte. Tá com 2.800, né? Eu posso invocar isso e tentar destruir. E qualquer coisa, eu posso ativar também. É isso que eu vou fazer. Eu vou invocar aqui o Dragão Solta Fogo. Ele não vai poder ativar a carta armadilha. Então, tá suave. Vou ativar o efeito aqui do Dragão Solta Fogo. Olha, eu posso destruir essa aqui, cara. Vou tentar destruir essa aqui. Errei. Errei, errei. Ai, ai, ai. Eu vou ter que destruir ele na porrada. Vamos lá. 3.100. Suave. Ai, droga. Não queria ter feito isso. Queria que destruísse e eu atacasse com 2.300. Tá. Tá com dois contadores. Ele vai invocar o quê? O cara me deu 3.000 de dano. Que cara desgraçado, velho. Ah, não. Vamos de novo, cara. Pô, sacana. O cara me deu 3.000 de dano. Caraca, doido. Trolou, hein? Filha da mãe. Eu ia ganhar. É beleza. Eu ia mais esperto. Vamos lá, outro duelo aí. Deck Cyber e novo Mecha Dragão. Maravilha. Nossa senhora. Eu vi uma carta... Só vi uma carta ruim na mão dele. Ah, não. Na minha mão. Isso, Zen. Boa, meu garoto. Limite removal. Espada de dar luz. E um Cyber Jar. Eu vou deixar o Cyber Jar pra ele, tá? Porque minha mão tá bem tranquila. Nossa, já posso fazer estratégia. Se ligue. Vou invocar. Ele vai com 1.400, tá? Porque ele pode ser reduzido pra 4 estrelas, mas ele perde metade do ataque, tá? Mas eu não preciso dele em campo, tá? O que eu preciso dele é no cemitério pra trazer de volta. Eu só posso fazer o Comeratec? Caramba. Droga. O que eu vou tirar? Eu vou tirar esse. Porque ele só é bom no cemitério. Ah, é um. Um Cyber Dragão. Um Proto. Vou botar uma Fênix também. Um Cyber Stain. Outro Proto. Ah, eu só sei que o Proto eu posso fazer a fusão. Eu vou botar outra Fênix. Acho que já tá bom, né? Não preciso exagerar também. Senão eu fico sem carta nenhuma no deck. Tá, vamos atacar aqui. Eu ataquei porque ele podia ter alguma armadilha, tá? Porque eu vou ativar o efeito do Cyber Stain. É, do Jardim Cibernético. Se bem que nem precisava, né? Eu já tinha colocado um pro cemitério. Tá, Cyber Fênix. Eu boto em defesa. Pode dar ganância. Maravilha. Cyber Stain. Bota aí. Bota. Ele não pode me atacar, né? Agora que eu me liguei. Nossa, Limbo Momonga. Filha da Mãe. E um Canguruzão. Calma aí. É o seguinte. Eu vou primeiro ativar o pote da Ganância aqui. Pegar duas cartas. Maravilhoso, cara. Eu não podia ter vindo carta melhor. Primeiramente, Tufão Místico. Destruir essa carta aqui. Ah, droga. Não era uma carta que ia me prejudicar tanto. Limite Removable. Vou deixar na minha mão. Eu não confio no Zen para usar essa carta não, tá? Vamos lá. Confisco. Ah, viado. Vai descartar uma carta na minha mão. Cyber Dragão. Beleza. É, se bem que podia ter vindo a polimerização, né? Tá, vou ativar aqui o Coffee Raunter. Vou trazer de volta você. 2800 de ataque. Maravilha. Nossa, poder do... Ele vai ativar. Ele vai ativar. Nossa Senhora do Céu. Zen, você é maluco, Zen. Ficou 5600. Vem tomar 2600 na cara. Caraca, doleu esses monstros. Ah, uma monga. É uma pena que não dá dano perfurante, né? Que nem o Cyber Dragon final. Nossa Senhora. Poder do Vincular. A gente paga 2800. Beleza, beleza. Não tem problema. Ah, cara. Não vai invocar minha fusão. Ah, mano. É meu Cyber Attack, véi. Não tinha espaço pra ele. Ah, vamos fazer o seguinte. Não, eu não vou fazer isso porque pode ser Torren Céu Tributo aqui. Eu simplesmente vou atacar, cara. Verme é bubônico. Vai chamar outro, né? Deixa eu atacar com esse aqui. Ah, podia ter atacado com o Cyber Stain. E agora, meu nobre? Cadê o... Não dá pra ativar o Remover Limit... Ah, não dá não. Por causa da Fênix. A Fênix, ela nega a Carta Mágica. Ganhei. Maravilha. É isso aí, galera. Ficou desse jeito aí o deck. Ficou bem bom, hein? Maravilhoso. Vamos lá. Deixa eu seguir em frente aqui. Eu tô com quase 50 mil DP, cara. 60 mil pra... Pra fazer a amizade com o Jinzo. Eu não sei se tem um pack... É... Que você libera... Se você zerar o jogo com o Jinzo, cara. Eu vou ter que dar uma olhada. Porque se não tiver, eu acho que eu não vou zerar com ele não, galera. Eu tô caçando a galera... É... Que vai me permitir liberar Buster Packs, tá ligado? Eu quero fazer 100% da loja lá. Nossa, esse save tá muito foda, velho. Você é louco. Eu não fazia um save desse desde que eu joguei no PS2, cara. Caraca, faz mó tempo, hein? Nossa senhora. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho meu PS2 em 2010, eu acho. 2009. Caramba, olha o tempo que faz. Mais de 10 anos, cara. Nossa, velho horrível, velho, a mão. É, vê o Reflect Slime. Aí, lima o Reflect Metal. Já a defesa boa. Ih, é o Bastion e a Alexis. Caramba, duplo perigosa, hein? Vamos lá, vou botar o Jinzo logo. Já tem o enterro prematuro pra trazer o Jinzo de volta, caso ele morra. E uma fusão futura. Na verdade... Na verdade, eu posso trazer o Cyber Dragão, né? É isso aí, eu vou trazer o Cyber Dragão. Pra já meter um dano aqui na cara da Alexis e do baixo. Ih, eu posso fazer o Chimera Tech. Ele vai ficar com... 1600 HP. Nossa, que merda, hein? Vale nem a pena. Eu não vou ativar a fusão futura. Eu vou deixar pra caso aconteça alguma merda, né? Se acontecer alguma bosta aí, eu já... Meto fusão futura. Pra fazer o Chimera Tech. Beleza, o Tufão Místico eu vou guardar pra caso o Alexis use o Robo Oportunista, tá? Aquela carta que pega o monstro e você fica ganhando todo o turno 1000 de pontos de vida. Ou o Espadas da Luz, né? Zeny, pelo amor de Deus. Não, Zeny, não! Não! Seu desgraçado! Eu fiz uma fusão do... Eu fiz a fusão do Cyber Dragão final. Seu desgraçado! Zeny, tu acabou com... Tu acabou com nossa vida, hein, Zeny? Caraca, que animal, cara! Acabou com isso e estratégia tudo! Ainda bem que eu não botei outra fusão futura, tá ligado? Nossa, cara! Ai, meu rabo! Tá! Vou botar aqui o fusão futuro de novo. Agora eu vou ser obrigado a fazer o Chimera Tech. Não dá pra fazer o Chimera Tech. Precisa do Cyber Dragão. Agora que eu lembrei! Precisa do Cyber Dragão pra fazer o Chimera Tech. Precisa de 1. É por isso que toda vez... É por isso que quando eu fui fazer a fusão da outra vez... É... Ele pediu 1. A primeira carta tem que ser Cyber Dragão. Agora que eu lembrei! Ai, tu acabou com minha vida, hein, Zeny? Tu é um desgraçado, hein? Tá que pariu, hein, Zeny? Caraca, Zeny! Tu cagou a nossa vida de um jeito... Que eu vou te falar, hein? Por que tu não invoca o Proto, o Cyber Dragon, seu jumento? Caraca, meu irmão, olha isso, velho! Aí veio o Proto, eu vou botar... Ver se... Ver se no próximo turno ele consegue fazer a fusão. Nossa, dá pra ter... Pode dar ganância. Dá pra ter matado com o Proto e o Cyber Dragon. De boa! Ai, Zeny! Tu cagou a nossa vida, né? Tu é um desgraçado. Caraca! Nossa, guerreiro! Nossa Senhora! Nossa Senhora! O Diesel vai ficar com 1.900 de ataque. É, ele vai... Ele tira 500 pontos de ataque do monstro que destrói ele. Essa carta é muito chata, cara. Ah, o Diesel tá com 1.900, velho! Ai, caramba! Olha, se eu tivesse o enterro prematuro. Eu vou invocar esse aqui e vou tentar sacrificar o próximo turno pra invocar o... O Bischowski aqui. Eu vou deixar essa polimerização pro Zeny, caso ele use, né? Eu não posso mais usar. Porque o desgraçado do Zeny... Cagou minha vida inteira. Muito bom, hein, Zeny? Mas de boa. Pelo menos a gente tá conseguindo levar o duelo aqui. Nossa, era pra gente ter ganhado, cara. Nossa Senhora! Vai destruir meu bicho. Ai, meu Deus! Deixou os meus bichos vivos! Sua desgraçada! Ah, foi o baixo que atacou seu desgraçado! Ainda bem que ele não sacrificou o Jinzo, né? Pra botar esse bicho aqui. O dragão solta fogo. Cusão futuro. Cara, peso de papel. Não dá pra fazer nada com isso. Na verdade, eu posso deixar pro Zeny. Vamos ver se ele ativa. Vai, Beretoyle. Nossa, meu irmão tá brincada full, hein? Pior de tudo. Eu não posso sacrificar o Jinzo. Porque se eu sacrificar o Jinzo... Por favor, não sacrifica não. Aí, fusão futura. Nossa, boa, Zeny. Ele vai fazer a fusão. Fez. Foi difícil, Zeny. Foi difícil pensar com o cérebro. Você vê que nem tem cérebro. Não é um bagulho virtual, né? Enfim, Zeny. Foi difícil fazer uma jogada boa. Caraca, dói. Dói no curo. Seu desgraçado. Minha garganta ruim aqui. Filha da mãe, rapaz. Beleza. Acabamos aqui com... Agora é só enfrentar a dupla final, tá? Beleza. A dupla final normalmente é... É o Jaden e o Chaz, né? Vamos ver quem é agora. Eu acho que vai ser o Cyrus, hein? Deixa eu ver se é o Cyrus. Não, é o Jaden e o Chaz de novo. Salvar aqui. Vamos lá. E aí, Jaden? Vamos embora, meu nobre. Nossa Senhora do Céu, velho. Caraca. Eu fico pé da vida, cara. É foda, velho. É porque o deck de Cyber Dragon é um pouco complexo. Essa inteligência é meio animal, né? Ela não sabe que... Porra, se destruir as cartas, a gente morre, né? A gente perde. Mas é um desgraçado, hein? Ai, ai. Veio várias cartas boas aí pra ele. Inclusive, podia ter deixado esse negócio em defesa, né? Putz, grila. É triste, hein, quando acontece isso. Fusão. Ai, meu Deus do céu, já? Nossa Senhora. Já começou com o Selvagem aí. Rapaz. Vai puxar uma carta. Recebe o Dragão. Vai dar pra fazer a fusão. Ih, eu tenho o Royal Decree. Maravilha. Vamos lá. Vou invocar especial aqui o Cyber Dragão. Vou invocar aqui o Caçador Mecânico. Vou equipar o Cyber Dragão. Ih, se bem que o... Se bem que não é uma boa não equipar o Cyber Dragão, hein? Porque o Zen, ele é meio animal, né? Ele é meio animal. Ele vai querer fazer a fusão do Cyber Dragão com os outros lá. Então, eu vou botar no Caçador Mecânico. E ainda tem aqui o Royal Decree. Qualquer coisa. Sakuretsu, cara! Porra! Ai, 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 ai. Me lascou. Calma aí. As principal. Vou deixar aqui o... Espadas da Luz. É contigo, Zen. É contigo, cara. Pelo amor de Deus. Não faz merda, cara. Colapso do solo. Nossa, vai trancar duas zonas minhas. Eu vou ativar aqui o Royal Decree. Agora estão travadas as armadilhas. Não pode mais ativar. Beleza. Poder do vínculo. Ele vai fundir os dois Cyber Dragões. É uma boa, é uma boa. Vai ficar 5.600. Beleza. Menos 3.000. Uma jama. Pena que eu não tenho dano perfurante, né? A gente pagou 2.800 por causa do poder do vínculo. Inclusive, cara. Eu acho que eu devia meter a louca. E tirar aquelas duas cartas de polimerização. E no lugar, colocar o poder do vínculo, hein? Ganhamos. É isso aí. Facinho, velho. Mano, quando vem as cartas certas na minha mão, no do Zen, cara. Dificilmente a gente perde, velho. Esse deck é muito forte, velho. Tipo assim, os monstros dele são muito fortes. Mas, pra combater esse deck aqui, cartas como o Sakuretsu são muito... Nossa, são muito roubadas, cara. E é isso aí. Consegui terminar a parte 2 aqui. Deixa eu falar com o Shepard. Maravilha. E galera, próximo vídeo. Eu volto com o final com o Zen, tá? Zerando aí com o Zen. Beleza. Zeramos a parte 2 com o Zen. Agora só falta zerar a parte 3. Próximo vídeo. E depois que eu zerar com o Zen, cara. Eu acho que eu vou zerar com o Chess. Eu ainda... Vou pensar, tá? Dar uma pensada. Porque eu tenho que ver como que vai ser o deck do Chess. Se é de LV ou é de Ojama. Porque se for de Ojama, eu acho que o Chess vai ser o último, cara. Que eu vou montar a parceria. Vamos pra parte 3 agora. O Zen e o Trudeau agora tem o coração. Da parte 1. O troféuzinho do torneio GX. Por ter vencido. E agora vamos pra parte 3 aqui. Vou matar o Shepard no final lá. Mais uma vez, não vou ouvir a história. É isso aí. Deixa eu sair aqui. Bom, galera. Como vocês já sabem. Em off, eu vou enfrentar os Shadow Riders, tá? Eles estão espalhando pelo mapa aqui. É só ver a fotinha de quem ele tá. E no próximo vídeo, eu já vou voltar direto do chefão final, tá? Não tem segredo nenhum o Shadow Riders, tá? É só enfrentar e derrotar. É isso aí. Ah, tá aqui o primeiro Shadow Rider. Inclusive, esse Shadow Rider aqui foi um dos que eu não enfrentei, né? A Tânia. Porque a primeira vez que eu usei foi com o Bastion. Não sei, cara. Onde eu enfrentei ela? O deck dela não é tão assim. É deck de Amazona. Sei lá. Eu não gosto muito de deck de Amazona, não. Acho meio zoado. Acho meio fraco também. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tô com quase 50 mil DP. Olha essa coisa linda. Então, se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera.